Olá pessoal, eu tô tô bordando, dando a bordada cortada né, vou ter que cortar aqui tá vendo vou cortar aqui eu tô aqui ó aqui eu já cortei, tá vendo algumas partes que estavam muito secas já deu a bordada e cortada né, e aqui eu vou cortar também, só vou deixar essa parte que tá o galho aqui tá vendo esse galho aqui, esse eu vou deixar aí eu vou cortar esse aí ó, tô cortando pra ele dar mais fruta né porque tem muita galho seca ela puxa muita força do pra dar fruta e acaba não dando então você tem que dar uma bordada, que nem o limão também já fiz isso era pra trazer o alicate certo, mas não trouxe mas eu trouxe esse aqui também que dá pra cortar aí eu fiz isso, tá vendo fiz isso aí tá, você vê que já tá enchendo aí eu tô limpando algumas partes ó, tem algumas partes que era parte de chuchu né tem algumas partes que é seco tem que arrumar tudo limpar pra dar mais porque aqui ó, já tá nascendo já tá nascendo a mora aí tá vendo essas partes, tem algumas partinhas que você tem que fazer isso ó moldar, cortar arrumar, ó isso aqui tá seco, ó pra deixar isso aqui dar mais força aí você faz isso, ó então eu tô arrumando aos poucos né já tô arrumando aos poucos já cortei daqui, tomei um pouco diminui um pouco aí tô tô arrumando aqui tirar mais essas coisas pra dar mais força né tá um soco forte pra caramba aí ó aqui as folhas tá tudo cortado eu vou ter de eu vou dar um cortado nesse aqui ó aí cortei esse cortei esse aqui também ó tô isso aqui tem algumas folhas tá vendo essas folhas aqui foi a comida essa formiga que comeu tudinho aí eu tô dando uma diminuída vou diminuir agora as partes tá folha seca não vai vingar muito então quanto mais você corta o que acontece ele dá mais força pra outras folhas que tá verde ressurgir e ficar mais forte então você tem que cortar cortar, limpar essas coisas tem tem que ter cuidado né tem que ter aquele visouro 24 horas aí também aqui ó isso aqui tá seco se deixar aqui é pior então tem que ir arrumando que nem aqui ó ó o que as formigas fizeram também aqui ó isso aqui é pé de pé de guapo ó o que as formigas fizeram aí vou ter que dar uma arrumadinha comer todas as folhas as formigas ó as detonas as folhas aí vou ver se nasce mais né aí ó aí tá subindo aqui no pé demora vamos ver se dá uma aí pra ver se dá força pra nascer mais ó então é assim que faz aqui também é um pé de pé de capim santo né pé de capim santo também e aqui eu eu ia cortar mas isso aqui não pode cortar isso aqui todo mundo gosta um monte de gente gosta né esse é é vacideira dá um chá muito gostoso o capim santo é um chá bom e é vacideira também ó muito bom aí como ela tá vindo aqui e tá contando aqui aqui ela começou ela vinha aqui ó e ali já tá nascendo ó vou mostrar lá na frente que ela tá nascendo eu não vou cortar dar pausa nada eu vou mostrar direto aqui ó aqui é onde ela encostou onde ela encostou o talo dela aí ó nasceu é vacideira é gostoso hein dá pra fazer um chá muito gostoso então é isso aí eu já bordei aqui também ó pé de limão já bordei já bordei também o pé de já bordei esse pé também ó deixa eu ver se tem algumas folhas pé de jabuticaba tem algumas folhas caídas não pode deixar folhas caídas aí ó aí tem que tirar as folhas caídas só deixar as folhas levantadas aqui também já bordei né já cortei ó aqui ó aqui também cortei só deixei as pontas mais altas pra ver se dá limão rápido aí tem que jogar isso fora tem um tem um pé de mandioca tá bom ainda ainda bem que as formigas não tá atacando ela ainda tá bom porque tem um tempo aí ó agora tem a aranha ali tem um tempo que não sobrou nada de folha ó lá já tem formiga aqui ó já tem formiga ó as folhas novas folhas novas da mandioca aqui também folha nova logo logo vai tá pronto pra comer aqui ela tá fina o talo aqui ó mas aqui tá grosso ó e ela deve ter mandioca mas vamos esperar mais um pouco né ó as formigas trabalhando aí ó falando eu vou ter que colocar um pouco de vitamina pra elas aqui ó gente elas tá trabalhando aqui eu já fiz o já fiz comida aqui pra elas carregar também ó fiz o veneno pra elas carregar aí que eu tenho que ficar de olho tem que ficar de olho tá quente pra caramba ficar de olho aqui na plantação então daqui a pouco ele vai querer comer querer comer as folhas do pé de milho pé de mamão tá nascendo abóbora aqui né tá nascendo mais outro negocinho aqui e esse é o pé de mamão vamos ver se vinga agora esse aqui eu não sei que pé é esse aqui não esse aqui é o pé de mamão esse aqui ó o pé de mamão então eu vou pegar água pra molhar essas plantas sei que tá um calor bem forte mas vamos que vamos bordei também o pé de acerola dei um cortado também vê se melhora dei um bordado no pé de acerola os pés aqui eu botei molhar direitinho colocar uns veneno por volta que tá crescendo bem os pés de abóbora abóbora moranga tá ali ó lá tem que ficar de olho porque ó já tem uns ruidinhos ali ó tem que ficar de olho pra comigo não comer ó aí já tem umas formigas aí já vou ter que colocar veneno já já aqui volta aí já coloquei um pouquinho de veneno ó coloquei um pouquinho de veneno porque não, daqui a pouco eles estão comendo as folhas da abóbora então você já tem que dar uma uma olhadinha direitinho deixa eu olhar lá no meio de novo não deitona tudo tem umas aqui mais formigas aqui tem umas aqui ah vou jogar um pouco de veneno aqui também aí ó estão pegando tem algumas folhas aqui ó tem umas aqui ó algumas formigas tem que jogar não daqui a pouco olha lá as folhas que elas estão carregando daqui a pouco elas estão atacando o pé de milho ó é que o bicho é muito sem vergonha aí acaba essas folhas aí ataca o pé de milho pé de abóbora pé de amora tem que jogar sem dar espaço para esses bichos esse bicho é terrível tem que jogar um monte de veneno um bocado porque não eles daqui a pouco os bichos são malandro daqui a pouco eles vão querer eles não encontram outras coisas e vão ir nas folhas da abóbora por isso que eu já coloquei veneno para prevenir no limão ele não vai não muito difícil mas na hora que eles veem que não tem nada até no limão eles vai olha que é rolinha tanta rolinha ali lotado de rolinha o leite está lotado olha tem almeirão ali também na horta só está trabalhando aí tem bastante rolinha está lotado de rolinha ali no chão é isso aí inscreve no canal é nós vamos que vamos é isso aí é só é é é Obrigado.